Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e se você está aí querendo cancelar os serviços que você tem recorrentes ativados aí na sua conta Paypal, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um passo a passo bem rápido e direto pra você fazer isso. Então me acompanha aqui, já vamos iniciar. O primeiro passo então é você logar na sua conta através do computador, se você estiver pelo celular, eu vou deixar um vídeo no card acima aí pra você conferir como fazer pelo celular, mas basicamente você vai procurar aí a opção de configurações aqui em cima à direita, você vai clicar sobre ela, guardar o site do Paypal, recarregar aí, e aqui nas suas informações de conta você vai clicar aqui em pagamentos, aqui na guia de pagamentos, um pouco abaixo, você vai ver pagamentos automáticos, você vai então clicar aqui em gerenciar pagamentos automáticos, e aí aqui você vai ver todos os serviços que estão ativos na sua conta. Para cancelar então é só você clicar aqui sobre ele, e aí você vai poder visualizar o serviço em questão e clicar aqui em cancelar. Isso fará com que cancele a assinatura tanto mensal ou anual aí do seu serviço. Na próxima tela é só você checar se se trata mesmo do serviço que você quer cancelar, e aí é só você clicar aqui em cancelar pagamentos recorrentes. Com isso o Paypal vai exibir a mensagem pra você tudo pronto, e aí é só você clicar em concluir. E é isso então, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado você, se sim, por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, a sua inscrição aqui no canal, para dar aquela fortalecida aqui pra gente, e se você ficou com alguma dúvida, ou tem mais sugestões aí de vídeos, deixa aí abaixo nos comentários. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. E aí